Eu venho de tanta gente, eu encontrei você Entre tanta gente chata, sem nenhuma graça Você vem, e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais, na vida Eu podia ficar feio só Mas com você eu fico muito mais, muito mais esperto Onde está tudo agora dando errado pra mim Mas com você, você é bom Por isso eu vou embora Por isso eu não me deixo nunca buscar mais Por isso eu não vá, não vá embora Por isso eu não me deixo nunca buscar mais Eu podia estar perdido, caindo por aí Mas com vocês eu fico muito mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí